Meu nome é Alema Ipádua, mas por pouco eu não me chamo Sebastião. Eu sou um artista plástico niteroiense nascido em 20 de janeiro de 1983, o mesmo dia em que se comemora o dia de São Sebastião no Rio de Janeiro. Um santo perfurado por flechadas no peito é o padroeiro da nossa cidade vizinha. E como todos dessa região, eu cresci olhando o mar que entra pela Baía de Guanabara e une nossas cidades. E a minha intenção aqui é falar sobre esse lugar e essa data. Um 20 de janeiro de ontem, mas que reflete no de hoje e provavelmente no de amanhã. A história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não tem essa história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado. Não chores, não chores, não chores, não chores, é lúdico, é lúdico, é lúdico. A vida é combate, os fracos, os bravos, os bravos, só pode exaltar. Canção do Tamoio, Gonçalves Dias. Em 1555, navios da França desembarcaram na Baía de Guanabara a fim de fundar uma nova nação. Eles foram recebidos por tupinambais e órfãos franceses, enviados anos antes ao rio a fim de aprenderem a língua tupi e servirem como futuros intérpretes. E essa comunicação foi fundamental para estabelecer um convívio menos conflituoso entre povos tão diferentes. E especificamente nessa ocasião, a ideia francesa de colonizar para povoar somava-se a leis estipuladas por eles aqui que puniam religiosamente atos de abuso, principalmente contra mulheres nativas dessa região. Em contrapartida, nesse mesmo cenário, havia um outro grupo de europeus que chegaram anos antes, os portugueses, que em geral já adotavam políticas escravocratas e exploratórias que culminavam no sentimento de revolta entre os povos originais. Logo, não é difícil entender por que a decisão em aliar seus franceses foi quase uma unanimidade entre os nativos. Naturalmente, formaram-se dois lados de uma revolução. Franceses, juntos da nação indígena intitulada Confederação Tamoio, que era formada em sua maioria por povos tubinambais, se levantariam contra os portugueses, que tinham ao seu lado algumas tribos renegadas, como os temiminóis, que foram um clã acusado de alta traição e banido do rio pela confederação. Cada aliança tinha suas lideranças. Franceses e tamoios eram chefiados pelo rígido almirante Villegagnon e por um importante nativo que viria se tornar seu amigo, o cacique Cunhambebe, conhecido por lutar não apenas com arcos ou espingardas, e sim por fazer uso de canhões, uma arte aprendida com o canhoneiro alemão Hans Stade, que fora sequestrado por ele anos antes e forçado a ensinar-lhe tudo o que ele precisava saber sobre esse tipo de armamento. Além deles, um terceiro líder se destacava entre os caciques, o chefe de guerra Aimberê, personagem fundamental no desfecho dessa história. Do outro lado, as lideranças portuguesas atuavam duplamente. Enquanto Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá lutavam na linha de frente, os eloquentes jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta se infiltravam pelos flancos, prometendo uma paz que nunca viria a existir. Como visto, por exemplo, no Tratado de Peruígue, acordado na Bertioga, primeiro pacto de paz feito nas Américas e também o primeiro a ser descumprido. Inclua a Aliança Portuguesa um famoso indígena que aparentemente não gostava muito de sua etnia. Ao contrário, preferia não ser chamado como Araribóia e sim como Martim Afonso de Souza, o mesmo nome do militar português conhecido por subjulgar indígenas. Indígenas como Araribóia. O que ele não calculava é que para os europeus em seu entorno não importava sua vaidade em mudar de nome, roupas ou cortes de cabelo. Ele jamais seria percebido em igualdade por seus aliados lusitanos. E, ironicamente, acabou tendo uma morte muito comum justamente aos indígenas dessa época, um envenenamento por varíola. Mais irônico ainda é o fato de tê-la contraído exatamente no período pós-guerra em que fazia constantes reclamações ao governador sobre seu acordo de receber de volta sua terra natal, a ilha de Paranapuã. Um lugar repleto de belezas e riquezas naturais. Araribóia terminou de viver e morrer em Niterói, sem nunca retornar ao seu lar. E para Paranapuã, não por acaso a ironia hoje é conhecida como Ilha do Governador. Sim, do Governador. Mas retornando à ordem cronológica dos acontecimentos, ao longo de mais de uma década de ascensão e convivência próspera, a aliança entre franceses e tamoios formou uma sociedade culturalmente particular e repleta de descendentes híbridos. Outra consequência dessa construção social complexa é sentido até hoje. Afinal, o convívio com os tupinambais é apontado como parte fundamental nos avanços da antropologia moderna, sendo citados por nomes como Claude Lévi-Strauss e Jean-Jacques Rousseau em seu Mito do Bom Selvagem. Sabe-se, inquestionavelmente, que o desenvolvimento do pensamento humanista francês está inteiramente conectado ao nativo brasileiro. Com o passar do tempo, a disciplina implantada por Villegagnon, que antes gerava ordem e progresso, passou a dar lugar ao abatimento e a divergências político-religiosas. Acusado injustamente de tentar fundar uma dinastia independente ao lado da filha do Cunhamebe, a jovem Iassi, o almirante francês viu-se obrigado a retornar à França para responder a acusações mentirosas de seus próprios conterrâneos. E é nesse momento de desfalques que as coisas começam a mudar no Rio de Janeiro. Enganados por falsas promessas de paz e sem seus principais líderes, os Franco Tamoio começam sua caminhada rumo ao fracasso. Afinal, a essa altura também não podiam mais contar com o Cunhamebe. Este havia sido derrotado diante do único inimigo que seria capaz de detê-lo, a varíola. O vírus começa a ser usado por portugueses como arma numa batalha que viria se tornar a Primeira Guerra Biológica do Novo Mundo, e homens adultos tornam-se cada vez mais escassos no contingente de batalha da Confederação, exigindo em princípio uma maior participação de mulheres no fronte, incluindo a ação de cinco francos suíças, oficialmente enviadas para se casarem no Brasil. Um dia, a derrota chegou para os Franco Tamoios, e embora eu tenha consciência de que não sou um historiador, me rendi a vontade de apresentar uma ótica que julgo ser menos folclórica ao lado vencedor, e mais próxima daqueles que não viveram para contar essa história. E mesmo que artisticamente, tento registrar e refletir sobre esses momentos. Mas um deles me chama uma especial atenção, algo ocorrido precisamente no dia 20 de janeiro de 1567, onde hoje fica o Bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro. Lá estava o último símbolo da resistência Franco Tamoio, um forte tupinambá denominado Uru Sumirim. Não por coincidência, ele era ocupado por Aimberê, o único membro do Conselho Fundador da Confederação Tamoio, que nunca acreditou nas mentiras de Padre Anchieta, e por consequência, nunca abaixou sua guarda. Ali ocorrera a mais dramática de todas as batalhas. Os portugueses não estavam dispostos a fazer prisioneiros. Então, franceses, tamoios e mestiços lutaram por suas vidas como um só povo, que de fato se tornara. Homens, mas principalmente mulheres e crianças, resistiram por dois dias de desproporcionais ataques. E mesmo diante de uma gigantesca desvantagem, ainda deram um último grito de bravura no qual julgou ser uma pequena gota de justiça em um oceano de moralidades. Com uma flechada no olho, mataram um tirano. Mas não sua tirania. Afinal, as ordens de Estácio de Sá foram seguidas mesmo depois de sua morte. E roupas contaminadas com varíola foram distribuídas ao longo de todo o território Tupinambá, atingindo indiscriminadamente uma população aproximada de 70 mil pessoas. Pra se ter uma noção, esse foi o mesmo número de vítimas que também não tiveram chance de defesa em Auschwitz I. E mesmo diante do que hoje igualmente deveria ser visto como um crime contra a humanidade, Padre Anchieta, atual santo, arrumou tempo para contar mais um de seus enredos doentios, escrevendo sua famosa frase E por fim, meus quadros que compõem esse vídeo, bem como as exposições que o sustentam, que o antecederam e que estão por vir, são alegorias construídas a partir de imagens e referências, que apesar de focarem em acontecimentos específicos como a queda de Uruçumirim, trazem elementos e personagens reais que representam diferentes aspectos de todo um capítulo da história relativo à Revolta dos Tamoios e à França Antártica. E após anos de pesquisa e trabalhos entre concepção, construção, finalização e exposição das obras, o esgotamento psicológico seguido de pesadelos recorrentes se tornou uma rotina devido ao alto grau de envolvimento com um tema tão profundo e trágico. Pensar que pessoas, e principalmente crianças, foram mortas em busca de objetivos materiais e religiosos é doloroso, e talvez por isso viramos a cara para o que ocorreu. Ainda mais quando concluímos que essa mesma religião prega até hoje que crianças não batizadas, como aquelas indígenas, quando morrem, não vão para um céu ou para um paraíso descansar. Elas vão para um lugar chamado Limbo. É como se as puníssemos duas vezes, uma em vida e outra em morte, condenando-as a passar uma eternidade vagando no lugar sem nunca encontrar paz e descanso. Por isso a importância de se apresentar a um olhar diferente e crítico sobre nossa história, heróis e santos. Não se trata de falar verdades ou mentiras, e sim enxergar novas perspectivas sobre nós mesmos, nos admitindo como parte de algo, sem nos isentar de nossas próprias responsabilidades. Talvez isso possa ser a chave para nos fazer entender como nos transformamos no que somos hoje. O índio Galdino Jesus dos Santos, de 44 anos, foi queimado vivo na madrugada de 20 de abril, enquanto dormia num ponto de ônibus em Brasília. Os quatro assassinos, todos pertencentes à classe média alta de Brasília, poderão estar em liberdade nos próximos dias, sob o efeito de um habeas corpus que será empebrado pelos abandonados inimigos. Essas mãos tentando tocar piano são minhas, mas a trilha sonora principal desse vídeo que você acabou de assistir foi feita por Aurelio Artioli, e assim como ele, muitas outras pessoas participaram direta ou indiretamente desse projeto. A começar pelo apoio da minha família e amigos, viver e lutar só é possível graças à confiança e à presença de muita gente, incluindo a sua. Você faz parte disso, então, muitíssimo obrigado mesmo por chegar até aqui. Música Música